Salve galerinha do YouTube, vamos trabalhar aqui com um programinha diferente, vamos utilizar o programa chamado Piscal, para trabalhar com sprites, com pixels, a gente vai fazer as nossas artes aí e transpõe isso para o nosso MSX, ok? Só baixar aqui, o programa é gratuito, eu vim aqui que eu já instalei o meu, o painel do programa é esse aqui, o pessoal deve conhecer porque tem muitos tutoriais na internet, né, de como desenhar, configurar, etc, eu não sei desenhar nada, vou só mostrar como que dá pra gente ter essa possibilidade, né? Em propriedades a gente configura tudo aqui, configura a grade, que é o fundo ali onde vai ser desenhado, tem o tamanho dela aqui, tem as cores, né, geralmente não precisa mexer nisso, pode ter a opção aqui de trocar as cores, esses quadradinhos é onde a gente vai desenhar o nosso personagem, nosso cenário, o que o pessoal quiser aí, só utilizar as suas, seus dotes artísticos, ok? Bom, aqui é o mais importante, a gente tem que setar de 16 por 16, pra trabalhar com o Sprite do MSX, então beleza, vamos desenhar aqui pra ver, tô utilizando duas cores, né, na verdade é uma só, pra gente utilizar nas nossas datas, ok? Onde for zero, não mostra nada, onde for um, vai mostrar o nosso desenho, colhendo aqui a cor preta, lá o pessoal pode escolher a cor que quiser, tô fazendo uma arte aqui, o pessoal já sabe que eu não manjo nada disso, não esquecendo, me deixar um like aí, quem gostou dos vídeos, indicar pro pessoal aí que gosta de programação, que gosta de MSX, linguagem C, Java, Autorit, a gente tem tutoriaizinhos aí de tudo, né, pro pessoal poder se divertir aí programando e aprendendo, né, né, que a gente tá aprendendo aqui também, né, bacaninha, bom, desenhei aqui o corpo, desenhei a cabeça, tô gostando aí que o pessoal tá começando a comentar bastante nos vídeos, tá participando, né, é legal, assim é mais legal, o pessoal se diverte mais, né, a gente tem um feedback aí e é bom pro pessoal se conhecer também, né, a galerinha aí do canal, se comunicar e agradecer também os novos inscritos que estão entrando aí no nosso canal e quem não é inscrito, se inscrever aí, acionar as notificações pra poder a gente tá notificando aí quando tiver vídeos novos, sempre tem vídeo aí, provavelmente um por semana, às vezes mais, mas a média é essa aí. Bom, aqui tá o nosso desenho, bacana. Nesse programa tem uma outra função que é super bacana, que é a gente criar uma nova camada, você cria uma nova camada, você cria uma nova camada e ele faz uma sombra, né, pro pessoal ver o desenho como tava antes, aí quem manja de desenho já tá acostumado. Bom, aqui a gente tem animação, ó, ele já tá animando, como eu não tenho nenhum desenho, ele tá piscando. Mas a partir do momento que eu começo a desenhar, ele já soma, né, o primeiro sprite com o segundo sprite. Dessa forma a gente pode gerar o movimento do personagem, né, é só você fazer um movimento diferente, uma posição diferente, como se ele estivesse andando. E aqui o pessoal pode olhar, observar, fazer vários testes. E lembrando que quanto mais sprites você utilizar, mais legal fica o seu desenho, a animação fica mais fluida. Claro que isso vai dar bastante trabalho pra passar isso pro MSX, né, mas se o pessoal tiver tempo aí, paciência, quanto mais, melhor. Uma carinha. Bom, tá aqui o personagem pronto, eu vou utilizar duas animações pra ficar simples. E vamos abrir o nosso código aqui, que é o código de uma animação, de um joguinho que eu ia fazer. Vou mostrar aqui como tá o personagem. Tem o nosso heróizinho aqui, olhando pra direita. O segundo movimento dele, olhando pra direita. Olhando pra esquerda. O segundo sprite pra esquerda. Tem um entrovo aqui. É isso aí. Dá um outro list aqui pra ver o que mais calmo. Pra gente olhar novamente. É isso aí. Bom, vamos testar pra ver como ficou. Fiz uma animação com... Formas primitivas. Já mostrei como fazer desenho com fontes primitivas, né, linha, um quadrado, um círculo. Isso tudo é facinho, né. Tá aí a nossa cidade. Nosso personagem aí fazendo a animação dele. Ficou bem simples a animação, né. Se fizer com três fica mais legal. Bom, como eu não sei desenhar nada. Aqui só tem uma cor, que é a cor preta. A transparência é o fundo do cenário aí. Se você utilizar as formas primitivas, elas se sobrepõem nos desenhos, né. Então não é bom utilizar. Melhor utilizar o sprite. O sprite fica numa outra camada gráfica. E ele passa por cima do desenho sem forrar. É isso aí, pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado. Se gostou, dá um like. E até a próxima. Valeu. Tchau, 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 tchau.